Monitorar e avaliar a água de rios e lagos para garantir a qualidade dos recursos hídricos no país. Estes são os objetivos de uma rede lançada hoje pela Agência Nacional de Águas. A Rede Nacional de Monitoramento de Qualidade das Águas vai analisar a água em rios e lagos de todo o território nacional, com parâmetros e equipamentos padronizados. A avaliação vai permitir comparar de forma segura a situação das águas do Brasil para ajudar na gestão dos recursos hídricos. Cada vez mais nós estamos percebendo que num país tão complexo e extenso como o Brasil, a gestão de recursos hídricos tem que ser feita, compartilhada entre a União e os Estados. Isso está muito evidente. E um dos aspectos importantes na gestão de recursos hídricos é conhecer a qualidade dos nossos rios para que os usos, principalmente o abastecimento urbano, mas não só, esteja adequado a essa qualidade dos nossos mananciais. Para isso, a Agência Nacional das Águas vai investir quase 10 milhões de reais em medidores de vazão, sondas para medir a qualidade das águas, caminhonetes 3x4 com baú adaptado e barcos com motor de popa. Até junho deste ano, 15 estados mais o Distrito Federal vão receber equipamentos e o treinamento para operá-los em 1.200 pontos de monitoramento já existentes. O Lago Paranoá, que em Brasília, é um desses pontos. Os demais estados vão começar a implantação de pontos a partir do ano que vem. A meta é que até 2020, mais de 4 mil pontos de todo o território nacional sejam monitorados. Qualquer dimensão do desenvolvimento passa pelo uso da água, seja agricultura, seja indústria, enfim, qualquer que seja. Então, nós temos que fazer com que essa água seja retirada, promova o desenvolvimento, mas possa retornar aos mananciais em qualidade que possa manter aquela dimensão ecológica da qual eu falava. Então, esse é o grande desafio que nós temos no gerenciamento dos recursos hídricos. Então, esse é o grande desafio que nós temos no gerenciamento dos recursos.